Fala aí galera, hoje eu trago pra vocês Hellfire, um FPS muito louco, eu acabei de fazer o tutorial e tá aqui, o Portal Abril, boa sorte, Demon Hunter, né, Caçador de Demônios, é um jogo inspirado em jogos shooters dos anos 90, como Doom, Quake, e vamos lá, é um jogo muito doido, muito frenético, muito maluco, ah mano, cadê minha pistola? Vamos lá galera, o jogo é bem rápido, a gente pode fazer isso aqui, ó, é bem louco, então vamos lá, vamos jogar com isso aqui primeiro, deixa eu baixar um pouco o volume pra mim, já configurei aqui as coisas básicas do jogo, olha, caralho, calma, 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 vem cá, toma, mas vou ficar de pistola, muito melhor, né? Caraca, atira irmão, bicho atira mano, lembrando que é uma demo, tá ligado, caraca, pra onde eu vou mano, vou subir, agora, nossa, muito doido galera, eu não sei pra onde eu vou, velho, literalmente eu não sei pra onde eu vou, calma aí, calma aí, doideira galera, bom, subir aqui, tá, o jogo é louco, hein cara, tá bom, é, Zero Sand também, lembro um pouquinho de Zero Sand, tá bom, tá bom, deixa eu pegar uma bala aqui, um tiro não dá, velho, tem que ser vários tiros galera, bagulho bizarro mano, tá bom, vamos voltar aqui então, eu não sei pra onde eu tenho que ir, tá, vamos ver aí, deixa eu voltar aqui, aqui não, aqui não, aqui não é, comecei o jogo aqui, cara que eu já tô, perdidaço, velho, não sei pra onde que eu tenho que ir, tá, comecei o jogo aqui, né, calma aí, tá bom, vamos pra cá, tá, não, vou ver aqui então, aqui não é, não é onde eu tenho ainda, aqui ó, tá trancada, tá trancada, fuindeira hein, tá, calma aí, calmma aí, calma aí, Boa Abriu o bagulho Onde é que eu abri, galera? Ah, eu abri aqui Beleza Né? Eu abri aqui? Não, não fui aqui não Fui aqui, ó Olha o bicho, olha o bicho Nossa, olha o sangue, galera Isso é muito Doom, mano, é muito Doom Ahn... Onde ele tá girando? Ok Ahn... Não sei se eu subo Acho que só vai ter bala, né? Isso, bala mesmo Tem umas... Cova Não cova, né? Como é que fala? Uma... Uh, meu pai, agora sim, mano Shotgunzinha gostosa, hein? Beleza, vamos subir aqui, então É headshot, irmão Agora é headshot Vou lá, ali, ó Eu não sei o que foi isso que eu... Ah, mano Eu não sei o que foi isso que eu peguei Mais orquês Vamos lá Ah, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos lá Boa Dá sete balas De cinquenta Ó, dá um tiro, irmão Louco, louco, louco Olha o seu aí, ó Filha da porra Toma Sente a pressão, irmão Super xandão Beleza? O pior é que eu não sei o que eu tenho que... Acho que... Bala Como é que eu subo aqui em cima dessa porra? Eu não sei subir Ah, beleza Tá Ah, eu vou ver o... Uh, mano Quase tive um susto, hein? Nossa, galera A gente pode socar, não Só atira Beleza Cara, tu é um jogo tão rápido Tá ligado? Oitigão, pelo menos Que eu não consegui jogar quando eu peguei a primeira Eu não consegui jogar, galera Então O jogo aqui é muito bom, velho Eu já tinha ouvido falar dele, assim É um jogo desconhecido, né? Eu vim em trailers Pra cá Pra onde eu vou, mano? Uh, esquerda, direita Pra cá Calma aí, irmão Deixa eu recarregar essa porra aqui Ué Tá sem bala? Mas eu recarreguei Pistola, mesmo Não tem problema não Cara, eu não sei pra onde que eu vou, tá ligado? O que você... RIP Tinha caminho pra lá Vamos descer aqui Tá A bala não é muito rápida Cara, eu gostei muito dessa lança, velho, na moral Caramba Isso, recarregou agora a arma, irmão Beleza Uh, não era pra eu ter caído Não era pra eu ter caído Não, volta Qualquer Deixar certinho no jogo Porra Beleza Deixa eu pegar uma bala Cara, é da hora Esse shift aqui Que a gente fica rapidão, tá ligado? Beleza Beleza Hehehe Hum, que lucho, velho Cara, não sei a carregar Merda Calma aí Eu seguro pra recarregar Mas A doideira que os bichos atiram Tá ligado Louco O gráfico é da hora, tava dando lisinho aqui Peguei uma bim, não é isso? Tá bom Tô jogando no modo normal, galera Então Isso aí Foge não, irmão Foge não, beleza Só pega umas balinhas Carameladas É preciso bugar aqui e começar tudo de novo? Acho que não Eu nem sei se o jogo tem checkpoint Ah, tem como salvar o jogo, irmão Ah Ah Ah, voltei, né Voltei Eu tinha que ir pela direita ou pela esquerda Direita, né Vamos pela esquerda, agora Ou não Não dá pra mexer no mecanismo Porque eu não sei Tá, o jogo Bracado O jogo dá muita arma pra ir de noite Cara Deixa eu ver que aqui recarrega, na moral Jump, ctrl, er Ué Não segura o erro em nada, mano Tô errando, tô errando Ah Ups Eu covi não adianta tirar na cabeça Porque Ele não morre, né Eu tava até que pular aí, mano Putz Isso Bacana Ah Era pra colocar aqui, mano Mas e aí Opa Boa, galera Não sei se você entende Eu completei 12 minutos e 6 Galera Tem mais nível aqui Eu acho Só que eu vou finalizar o vídeo por aqui E é isso aí Espero muito que vocês tenham curtido Eu não vou finalizar a demo aqui Eu acho que ela é bem grandinha Mas Quem quiser finalizar E matar uns bichos Ah, dá pra bater também Mas demora mais É só Baixar o jogo É muito bom Errei É muito, muito, muito louco Muito bom, beleza Isso aí Gostei muito Até a próxima aí Valeu